Só dá um relógio aí para ver se ele já está reiniciando o portal. Não, a última notícia é o resumo de notícias. Tem um delay, vai atualizando. Vai atualizando, tem delay. Olha, está aqui já. Ok, é nóis. Bom, gente, está aqui. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júnior. Boa noite, galera. E hoje a gente resolveu fazer essa live para saber um pouquinho mais desse evento aí que vocês estão trazendo para o Japão. Uma coisa inédita aqui, né? Você pode falar um pouquinho mais do evento para a gente, Sérgio? A gente pode se apresentar primeiro, né? Eu acho que seria legal, né? Ah, tá. Bom, boa noite a todos. Prazer aqui estar com você, Júnior, recebendo a gente aqui no nosso escritório. Eu morei no Japão durante muitos anos. Realizei grandes eventos aqui durante um bom período. Para os mais antigos, talvez se lembrem da Expo Business, que era realizado em Nagoya, do período de 2003 até 2009, 2011, no Porto Mestre. E lá era uma feira de negócios. A proposta era levar conhecimento e informações sobre empreendedorismo aos brasileiros do Japão. Essa foi uma fase muito importante, eu acho, para a comunidade conseguir levar vários palestrantes de renome. Foi o início, né? Um princípio para começar a valorização e mostrar a importância do empreendedor brasileiro aqui no Japão. E isso foi um grande período. Em 2012, retornei ao Brasil e agora eu vim desenvolvendo esse projeto já há algum tempo, diferente da Expo Business, mas com um propósito muito parecido. Certo. E, no caso, você pegou o Eduardo também para estar te ajudando dessa vez. Eu conheci o Eduardo ano passado, a gente vem conversando sobre várias ideias, sobre os projetos. E o que me levou a fazer essa parceria com o Eduardo foi justamente pelo interesse dele que tem pelo desenvolvimento humano, que é a proposta desse evento. Então, é uma pessoa responsável, que se dedica muito a isso. E aí, eu acho que é melhor ele falar sobre isso. Foi um momento bem interessante da minha vida, porque eu já estava há muito tempo da minha vida já buscando a questão do desenvolvimento para me desenvolver, para me tornar uma pessoa melhor. E ano passado, acabei conhecendo o Sérgio em um dos cursos e foi um momento muito bacana. Foi um momento que eu vi, não, daqui para frente eu deslumbrei um novo futuro, assim, para mim, de poder trabalhar com algo que realmente já estava buscando há muito tempo. E apareceu essa oportunidade, o Sérgio fez o convite para mim e eu abracei na hora, praticamente. E o Sérgio, você pode falar um pouquinho para mim como vai ser a programação desse evento? Bom, o evento ele começa no dia 19, será no dia 19 de maio, um domingo. Ele começa às 10 horas da manhã e ele tem uma mini-feira, vários expositores, né? São justamente as empresas que patrocinam o evento, que começa às 10 horas da manhã. Às 11 horas começa toda a programação de palestras e se estende até por volta de 8 horas da noite. Então, são 8 palestras, que num formato totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver e assistir as palestras aqui no Japão. Quer dizer, vai ser uma coisa inédita aqui no Japão. Com certeza, absoluta. Em vários modelos. Primeiro, pelo formato do evento em si. Ele é um evento com muito mais energia, com uma participação muito maior do público durante as palestras. Esse é um ponto. Segundo ponto muito importante, é a primeira vez no Japão que vem três palestrantes de renome participar de um evento para os brasileiros no Japão. Quer dizer, são pessoas personalizadas hoje no Brasil que estão no auge da carreira e fazendo um grande sucesso em três temas diferentes e três temas que nós estamos abordando dentro da Expo Talks. Olha, que legal. Inclusive, o pessoal que está assistindo, né? Se quiser mandar uma pergunta aqui também, a gente pode estar tirando as dúvidas, né? E você pode falar um pouquinho mais assim de cada um dos palestrantes? Ok, vamos lá. A base da Expo Talks, nós trabalhamos com três principais pontos, que é trabalhar o empreendedorismo, trabalhar o autoconhecimento das pessoas e trabalhar a inspiração das pessoas. A inspiração não é somente a motivação. O objetivo do evento não é motivar ninguém, mas mostrar como a pessoa pode se automotivar. E o empreendedorismo é mostrar quais são as atitudes, os pensamentos que as pessoas podem e devem ter quando resolver se empreender ou quem já está empreendendo, né? O autoconhecimento óbvio, né? Que é importante para fazer a ligação de tudo isso, né? Bom, os três palestrantes principais hoje dessa Expo Talks, convidados especiais, né? É a Leila Navarro, uma palestrante que já veio duas vezes ao Japão, várias apresentações, muita gente conhece. Ela, sim, ela vai trabalhar a parte da inspiração. Ela vai trabalhar os sentidos da importância de atitudes que as pessoas devem ter, do comportamento, principalmente na atualidade, né? Nós temos o Rafael Baltresca, que é um hipnólogo e palestrante muito famoso, muito conhecido no Brasil. Inclusive, já participou de vários programas de televisão, já hipnotizou o Silvio Santos ao vivo, Eliane, vários outros programas. E ele trabalha não somente a hipnose pela hipnose, né? Ele trabalha a hipnose como ferramenta para mostrar como que o cérebro humano trabalha e o quanto isso pode afetar o seu desenvolvimento pessoal. Como que você precisa trabalhar, trabalhar o lado mente, tá? Legal. E, por último, o Rick Chester. O Rick Chester hoje, ele trabalha em empreendedorismo, né? E ele é um exemplo hoje. É uma pessoa fantástica que estourou o ano passado, principalmente depois de um vídeo que ele postou sobre a água, que viralizou. E que ele mostra muitos pontos. Muita gente pode perguntar, mas poxa, só porque ele vendia água estourou? Não. Ele vendia água, ele tem toda uma estratégia e explica o porquê. E, mais importante, ele tem um embasamento de tudo isso. Então, a palestra dele, ele está impactando milhões de pessoas no Brasil. Até, recentemente, o post do próprio presidente Bolsonaro, convidando ele para conhecer. Quer dizer, mostra a importância do quanto ele está impactando. Ele está presente em todas as revistas, jornais, televisão, mostrando a ideia dele sobre comportamento. Independente de formação, independente de classe social. Quer dizer, são as atitudes. Então, ele está dando uma grande lição de empreendedorismo. Vai ser uma oportunidade única para ver essas feras aqui no Japão, né? Vai ser única, com certeza. As três pessoas, com cada um dentro do seu tópico, né? Abordando de uma forma muito forte, que com certeza vai impactar as pessoas. Que legal. E a gente soube também que você vai fazer também palestras com pessoas daqui do Japão, da comunidade. O que foi essa ideia? Isso é importante colocar. As pessoas que estão convidadas, são convidadas, são quatro pessoas da comunidade, que trabalharam dentro da FAP, conhecem a nossa realidade no Japão. Porém, todas elas passaram por situações difíceis também e superaram. Então, através de atitudes, através dos seus negócios, elas mostraram como conseguiram, como estão atingindo, inclusive, suas metas ainda, que terminou. Não, elas estão passando pelo processo. Eu acho que o importante é compartilhar isso dentro da própria realidade de todos. Então, cada um vai contar a sua história e mostrar o que eles estão fazendo, ou fizeram, ou estão fazendo, para conquistar os seus objetivos. São cases de inspirações das pessoas da comunidade, né? Queremos mostrar para todo mundo que todo mundo pode. Todas as pessoas podem chegar. Não, não é legal. A ideia é boa, né? Diz para mim, Sérgio, como que está assim? Você já está aí há menos de um mês da data do evento? E como que está a correria? É, essa é a parte boa. A produção de evento é trabalhosa, mas é muito gostosa, né? A gente começa, desde quando eu comecei esse projeto, em novembro do ano passado, eu tive apoio 100% de todos. A aceitação foi muito grande, né? Então, olha, realmente é o momento, porque as pessoas estão buscando o autoconhecimento, se desenvolver, e isso é importante, né? A questão de você levar pessoas de ponta, sabe? É um grande motivador. E a gente está percebendo essa aceitação. Tanto é que na primeira semana que nós colocamos os ingressos à venda, venda antecipada, esgotou. O primeiro lote foi muito rápido. E foi uma grande surpresa, né? E só aproveitando, né? O segundo lote deve acabar nas próximas horas aí. Gente, então quem está interessado em participar tem que correr atrás. E como que as pessoas podem estar adquirindo o ingresso desse evento? O ingresso é através do site do Eventbrite, que é o processamento de pagamentos, ou através do Facebook vai ter um link chamado www.expotalks.org e lá o ingresso é feito totalmente digitalmente. Faz um formulário simples, faz o pagamento via PayPal por cartão de crédito ou por depósito bancário e clicando OK já vai estar emitindo o seu ingresso. Ótimo. Vai ser coisa muito simples. Depois a gente vai estar colocando também nos comentários aqui todos os detalhes para você conseguir o ingresso. Só uma observação, quer dizer, o processo é pelo site do nosso evento, expotalks.org. Você entrando, descendo toda a página, você vai entrar nesse formulário, que é o sistema, tá? Lá dentro do sistema, depois que você confirmar a quantidade de ingresso, você faz a opção. E aí sim, você pode entrar no PayPal, que é cartão de crédito, através de depósito bancário, o Furicome, tem os dados da conta. Pode fazer através do correio, através do Gengen Cactome. Antes não estava disponível, aproveitando, agora está disponível através do Gengen Cactome. Ah, melhor, melhor. Já facilita bastante. Facilitou bastante. Ótimo. E você que já vem aí de um bom tempo, desde a Expo Business, né? O que você tem notado, assim, em relação à comunidade? Ah, bom, realmente, eu senti uma grande diferença, fico feliz, realmente. Eu venho quase todos os anos ao Japão, tenho ficado um período curto, mas está muito claro que mudou. Eu acho que, acredito que tem uma geração agora, de pessoas que estão na comunidade, muito mais empenhada em conhecimento, em aprendizado. A maioria, claro, ainda trabalha na fábrica, tem seu trabalho normal, porém, a diferença que eu vejo é essa questão de se importar em fazer cursos, sabe? Procurar realmente melhorar ou se atualizar. Isso é um grande, sabe? É uma alegria ver isso. E as pessoas hoje estão muito mais conectadas do que a época da Expo Business, né? Com o advento das redes sociais. Isso fez a grande diferença. É uma diferença brutal. Na época da Expo Business, o Sérgio usava muita mídia física, né? Material publicidade. Hoje, o nosso evento está sendo disseminado, está sendo divulgado totalmente digitalmente. Então, é uma diferença muito grande. Eu acho que isso é uma das diferenças, talvez, que as pessoas não estavam acostumadas a comprar. Primeiro, o ingresso antecipado, por tanto tempo, mais dois meses de antecedência. Segundo, comprar pela internet o ingresso de um evento brasileiro. Existe um pequeno, uma pequena dificuldade, talvez, para algumas pessoas. Mas, na hora que elas passaram por essa experiência, elas estão percebendo que é muito mais fácil. Inclusive, durante o evento, vai ser muito mais fácil o processo de entrada, de tudo, né? Do ingresso. Cara, que legal. E, me diz uma coisa, vai ser no dia 19 de maio, né? Vai ser um domingo. Domingo. E você vai fazendo o Pátio Tiril. Por que no Pátio Tiril? O Pátio Tiril, ele está num local estratégico, próximo à maioria de uma grande parte da comunidade, aqui de Aitken. Ele tem um teatro muito bem montado, um teatro para mais de mil lugares, que é o nosso público, tá? Estamos contando já com mais de mil pessoas que vão presenciar. E, a pergunta que não quer falar, o evento começa às dez e vai até às oito. Exatamente. Então, sim, vai ter as palestras, vai ter os palestrantes, os palestrantes do Japão. E, fora isso, o que mais o pessoal vai encontrar? Ah, bom, boa pergunta, né? Durante o evento, exatamente, o que vai acontecer? Primeiro, as empresas que estão participando como patrocinadoras, a grande maioria são empresas novas, que estão trazendo produtos inovadores, produtos de serviços inovadores, coisas que não existiam há alguns anos atrás. Obrigado. 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 Não tem como. Não tem. Aliás, esse é um dos motivos até, porque que não é possível a entrada de crianças no evento. Muita gente pergunta, mas eu posso levar meu filho? Ele tem dois, três anos, cinco anos. Infelizmente, nesse evento não é possível, porque ele é muito agitado. Ele tem muita energia justamente para você poder absorver todas as informações. Certo. Então, nós temos um pequeno espaço lá para os pais, mas é proibido a entrada no teatro. A gente está vivendo uma era de uma transação, da época da era da informação para a era da transformação. Porque, hoje em dia, a informação é muito abundante. Qualquer busca no Google, você acha que a informação sobre qualquer coisa é muito rápido. Só que, não é apenas só informação. As pessoas buscam por transformações realmente fortes na vida, na própria vida da pessoa. E isso é algo que eu vejo que é uma grande tendência e vai perder. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto